Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão O meu copo do malvatão, uuuuh Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma do coração, uuuuh Eita, vamos embora, meus amores Ô amiga Cuidado E aí, meus amores, estamos de volta com mais um Mulheres da Tratada Primeiro do ano, amiga, eu tava com saudade de experimentar novas profissões Eu também, então roda a vinheta Pois é, e agora a gente vai fazer o que aqui, amiga? Olha, amiga, eu não sou especialista nem nada Mas pelo que eu estou vendo aqui Eu acho que eu não vou ganhar um carro novo, realmente Não foi dessa vez Eu venho nos vários carros Mas eu acho que vão me botar Eu e tu pra lavar carro Será? Vamos ver se a gente vai conseguir, né, amiga? Porque tem todo um pra que isso Porque se não o carro ficar todo cheio de bolinha Eu não sei Mas a gente vai tentar aprender hoje Lavar pneu, lavar banco, aspirar banco Eu não tenho nem carro Ai, me botam pra lavar um carro Pois então eu vou trazer um ônibus pra você lavar Não, deixa eu falar Vamos no carro mesmo Vamos no carro mesmo Vamos embora, amiga, vem Opa, tudo bom, meu amor? Qual é o teu nome? Gessa E aí, Gessa, o que a pessoa precisa ter pra lavar um carro direitinho? Rapaz, é só ter força de vontade Chegar ali e lavar E a água é importante, né? Porque onde a Amanda mora realmente falta uma água É lá em Olinda Às vezes eu não lavo nem minhas coisas Imagina o carro E o que é que tem que fazer pra lavar? Tem que o que? Aspirar banco? Essas coisas? Tipo carro Chegou, a gente vai lá com o atendimento Com o atendimento Que é a parte mais importante, né? É Que pede o nome dele O número Placa do carro Tudo, o valor Fez tudo isso A gente sobe o carro pra lavar Depois da lavagem A gente desce pra cá Aspira, enxuga Eu trabalhando aqui Será que eu podia pegar o carro do cliente Dá uma voltinha Passear pela rua Depois de voltar Não pode não Não pode não Senão é demitido, né? Que pena, né? Então só devolver aqui Melhor, amiga Será que a gente vai conseguir lavar um carrinho hoje? A pessoa faz as unhas tão arrumadinhas É, a minha já tá boa Complicou O lanche Eita Eu acho que chegou o cliente Eu acho que é o cliente Esse Quem vai educado? Ah, uma mulher Vamos lá É o nosso? É Amigo, eu já vi que Eu já vi que a buzina dele tá funcionando, né? Porque já chega aqui fechando desse jeito É, deve ser estraçado, viu? Ah, me põe A gente vai ter que fazer bem direitinho Tá pôde mesmo Tá cheio de grude Meu Deus do céu Tá cheio de grude o carro do... Pare de buzinar Quem é? Não bate no carro do cliente, não Tem que recepcionar direito Boa tarde, senhor Seja bem-vindo Meu Deus do céu Misericórdia, Jesus Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Olha Vocês acham que vocês iam pra cá Pra ver o remaxe Lavar os carros das pessoas? Não vai, meu amor Porque vocês vão lavar É o meu carro Juliana comunou comigo E fez eu trazer meu carro pra vocês lavarem Peraí Então, olha Peraí, vem a casa, Jesson Esse aí pode cobrar o triplo Pode Porque esse carro é podre Nojento imundo Isso é o lixão da Moribeca Gente, o carro de mim é podre Misericórdia, resto de comida, Nielson Um monte de coisa Não, não, não Eu não vou limpar esse carro, não Não, não vou não Não dá pra trocar, não Jesson, limpar esse Aí limpar outro Não dá não Só de vocês Eu tô comendo de entrar aí E não voltar mais E não voltar E ficar aí dentro pra sempre Tudo passa Menos de uma mão na sua vida Olha Dá pra quero no Jesson Ele é lindo Eu tô sem máscara É mesmo Vamos trabalhar, amiga Ah, é, né Pois então, amiga Tá cheio de lixo Tá todo podre Cheiro e grude Mas o primeiro passo é tirar o lixo Direitinho, viu Ah, é pra merda, não Cheiro de pneu queimado Carburador furado Coração dilacerado Quero meu negandulado Cabelo penteado No meu carro envenenado Jesson, pega todos os equipamentos de proteção Todos os EPI Porque a situação é de calamidade pública Se cair, menino Um, um Uma sujeira dessa aqui É capaz da minha mão derreter Me ajuda Vocês estão falando demais E não fazem nada Por favor, tem uma hora Tem um tempo Já tô me preparando Nhi, é todo abusado Esse cliente é o... Isso tá limpo? Tá limpo Pega as coisas limpas Me dá Não tem nada limpo aí, não, Nhi Tá tudo podre Tá limpo Saia daí Deixa ele fazer nosso trabalho É que é a minha roupa doente Amigo, ok? É que é a minha roupa doente 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 Tem um quilo de areia aqui nesse carro, gente, pelo amor de Deus. Olha que nojo. Só de dentro do carro dele. Menina, é o saco de lixo da minha casa durante uma semana. Pelo amor de Deus. Não tem vergonha na cara, não. Como é que dá carona ainda? Finalmente, chegou a hora de jogar água nesse carro. Esse carro, inclusive, Gerson, só vem água da chuva, não é nome? Pois é, e olhe lá, e quando ele passa no meio da existente, que ele só vive em lugar podre também. Agora, minha gente, estou demorando demais. Bora fazer a lavagem desse carro logo. Aí está certo. Vai tirar os grudes da alma desse carro. Ai, meu Deus. Amiga, ele está me empurrando. Segura, vamos para frente, a gente tem que enfrentar essa batalha. Joga água nesse carro, misericórdia, carro podre desse. Gente, olha. Será que ele vai ter que esfregar com a mão? Minha mão vai cair hoje. Amiga, nem o jato de água forte está tirando os grudes. Olha por aí. Meu Deus, já fixou na tinta. Ai, meu Deus, sai daqui. Acho que vai precisar de sabão, vinagre, sal grosso. Acho que vai precisar de muita coisa aqui, uma oração forte para poder limpar esse carro. A gente já jogou o jato de água. Seu Orlando, quase que cai, seu Orlando. Segure firme. Está tudo molhado já aqui. Agora, já vai fazer o quê? A gente vai jogar o jato de espuma agora. A espuma. Traga para cá, em nome de Jesus. Bora, vai, 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 minha gente. Faz alguma coisa da vida de vocês. Ó, cuidado para não arranhar meu carro. É devagar... É devagar, sua demônia. Vai. Spread devagar. Spread devagar. Põe. And what my fingers are the bone But we won't wait until it stops So don't go on I'm so sorry, baby! I must stay So I've been your daughter to play Hey! 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 I have a cat. What a cat here! I have a cat! Look how it's white, half white, half white. I thought it would have to paint the white in its own, thought it was natural. But now I'm seeing a picture of this car. I'm seeing a picture of this two-fold. Sometimes it's just a bath. Sometimes you wake up and say, I'm wet. But not! É só realmente um banho que você precisa, é só água e sabão. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Tchau! Tchau! E agora sim, terminamos. Terminamos, agora eu quero saber se foi com excelência ou se foi ruim, Gerson, diz pra gente. Foi bom, foi excelente. Dá pra trabalhar, dá pra gente arrumar um negocinho aqui? Dá, dá sim. Olha aí, amiga. Meninas, eu vou fazer uma renda extra, gostei. Foi bom, então agora vamos perguntar por que importa, que é quem? O cliente, né? O cliente, o cliente tem sempre a razão, né? Então, vamos lá, obrigada, viu? Minha gente, aqui é o Complexo Auto BV, se você quiser lavar seu carro, inserar, o que é que mais faz aqui? Lava banco, lava motor, polimento, tudo. Se limparam de limpa, meu amor, é porque o seu também vai ficar bom. Agora vamos falar com ele que foi o cliente. Sou assim, uma flor delicada demais, minha cor preferida é o rosa. Mas a gente sabe, menina, a gente sabe. Lula legal e sabe o que quer, decidida, fatal, mas é rosa. Lasta um pouquinho. Você pode me ganhar, é só fazer o que eu mandar. É a sua música, é a sua música, é a sua música. Se você quer ser meu namorado. Agora, eu quero saber a sua nota, porque o cliente é o que importa. Olha a nota, foi 11, nem 10 foi, foi 11, porque foi maravilhoso. Estou muito feliz, meu carro está limpíssimo. Gostei muito de Gerson. Gostei de Gerson, Gerson arrasou. Então é isso, agora a gente vai voltar no seu carro. Até porque a gente limpou. Vai, Wendy. Ok, a gente vai no seu carro. Abre aí, amiga. Vamos voltar no seu carro. Sabe por quê? Porque meu carro está limpo e vocês estão molhadas. Nielsa, eu não acredito, tu que molhou a gente. Volta aqui, meu nome. Sobe, amiga, sobe. Eu não consigo. Para lá.